Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscembora Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. Vamos falar de Gravataí, Gravataí que está realizando um grande evento que vai abalar todo o município, vai abalar crentes e não-crentes, ateus e cristãos, vai trazer um pentecoste, um aviolamento e Gravataí nunca mais será o mesmo depois desse evento. evento pentecostal para a canela de fogo, para se encher do poder e da graça de Deus na igreja sede de Gravataí e nós vamos trazer para vocês em seguidinha já já depois da vinheta. Muito bem, estamos em volta para todo o Brasil, obrigado a você que está conosco, já inscrito no canal, seja bem-vindo, obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu carinho, recebo o meu abraço. Você que não se inscreveu ainda, vem para cá e se inscreva, venha fazer parte dessa família para alcançarmos novos objetivos e é claro, crescermos trazendo ou crescer trazendo para vocês sempre conteúdos importantíssimo e esclarecedor. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve, é muito fácil, vem para cá, seja muito bem-vindo. Nossas redes sociais passando aí, nosso canal me conta a sua história e notícias gospel, nosso Instagram, seu quadro e os links aqui abaixo. Prezados, eu disse aqui na abertura do canal de hoje, do vídeo de hoje, que Gravataí seria abalado pelo poder renovador do pentecostalismo, né? Aquele fogo, aquela coisa linda, o pessoal vai sair para evangelizar, o pessoal vai receber graça e poder de Deus na igreja de Gravataí, vai tremer as colunas com esse evento que vai acontecer em Gravataí. Que bom se fosse verdade, por ironia. O que vai acontecer em Gravataí é mais um escândalo, é mais uma vergonha para os evangélicos. Entendo o que eu vou dizer. Primeiro, deixa eu ler para vocês aqui, olha só. Comédia para cristãos. Uhum, é. No dia 9 de março, Gravataí receberá o show de stand-up comedy, Vida de Crente, protagonizado por Douglas de Lima, humorista de Maricá, no Rio de Janeiro, que conquistou o público com sua abordagem respeitosa e bem-humorada das situações vivenciadas pelos cristãos. O evento, marcado para as 20 horas, ocorrerá aonde? No salão de festa? Não. No salão de um condomínio? Não. No centro de eventos? Não. No salão paroquial? Não. No clube ali, no centro social urbano? Não. Ocorrerá no templo da igreja Assembleia de Deus dos Vales, em Gravataí. Localizado na rua Santa Clara, Santo e 92. A proposta irreverente de Nunes Produções busca mostrar que diversão também faz parte da fé, proporcionando aos cristãos uma noite de humor, leve identificação com as histórias retratadas do espetáculo. Os ingressos já estão disponíveis no Simpla, com preços a partir de R$ 60. Não perca a chance de participar nesse momento único de entretenimento cristão, reunindo amigos de grupos de discipulados para um show cheio de graça. Se assuste com o que eu vou dizer. Não vejo nenhum problema nisso aqui. Não vejo mesmo. Até acho que pela primeira vez, Gravataí está fazendo algo sadio para a igreja. Algo sadio para a juventude. Pela primeira vez está acontecendo. Porém, porém, se fosse em um centro social, em um galpão, não no lugar de culto, ia ainda cobrar R$ 60. Ou seja, meu irmão, nesse dia aqui, nesse dia 9 de março, se você não tiver R$ 60, fique em casa assistindo televisão, porque você não vai poder entrar no templo. Onde, para entrar no templo, que você construiu com seus dízimos, você tem que pagar R$ 60 para assistir comédia. Juscelino, é errado assistir comédia? Não, minha gente. É muito bom rir. Até acho que esse rapaz aqui, eu estive pesquisando sobre ele aqui, Douglas de Lima, é um grande profissional, um grande stand-up. Não conhecia. Estou conhecendo agora através dos vídeos que eu vi dele, para poder trazer essa matéria para vocês. Acho que realmente ele é um cara bom para isso. Não estou criticando o profissional aqui, não. O artista. Estou dizendo que o erro está na igreja de Gravataí em levar esse tipo de show para dentro das igrejas, que já não estava tendo mais as glórias a Deus e aleluia. Agora vai ter... Só risada. Espiritualmente não edifica nada. Fisicamente, emocionalmente, é muito bom, muito importante. Mas está no lugar errado. De novo, Gravataí, pastor de Gravataí, escandalizando. Escandalizando, levando coisas inapropriadas para dentro da igreja. Não vou dizer que seja imoral, mas para dentro da igreja não é apropriado. O que diz lá o profeta? Dizia, e no seu templo todos diziam glória. Glória. Olha, se já não fosse... Na verdade, o pastor presidente de Gravataí está se identificando com esse evento porque ele é uma comédia, ele é uma piada, ele é uma farsa, seu filho também. E aí leva esse tipo de evento, que é importante, mas não em horário de culto e dentro do templo, dentro da igreja. Lamentável, aqui ó, igreja de Gravataí será palco do show stand-up comedy, vida de crente em março. Uma vergonha. E esse pastor de Gravataí está concorrendo uma vaga na mesa. Parece-me que quarto da convenção, que já é, né? Já pertence à convenção, já é mais um laranja podre na convenção. Vocês entenderam o que eu estou falando? Não estou criticando o artista, não estou criticando o show dele. Muito bem aplicado, se fosse em outro local que não fosse a igreja. Mas no templo, pelo amor de Deus, vão criar vergonha na cara. Bando de jaguara sem vergonha. Ei, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes e não esqueça a minha voz, a sua voz e você pode contar comigo. Eu estou lá no Instagram para conversar com vocês e o link está aqui na descrição do vídeo. Nós vamos indo, mas voltaremos a qualquer momento com mais informações do MatoCosco para vocês. Tchau, tchau pessoal. Até o próximo vídeo.